Jornal da noventa e três. Está começando o Jornal da noventa e três. Começa agora na noventa e três FM. Jornal da noventa e três. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da noventa e três. Sete horas, cinco minutos. Bom dia pra você. Hoje, segunda-feira, dia onze de setembro de dois mil e dezessete. Estamos chegando com o nosso Jornal da noventa e três. Pra Aliança Construções e Serviços. Há vinte anos na Construção Civil. Fala com o Celso, três cinco, três dois, vinte e sete, zero cinco ou nove, nove, meia, três, quatro, vinte e um, meia, um. Água Boa Distribuidora, representante exclusiva das águas Mineral Buriti e Soberana, três cinco, um, cinco, zero, zero, trinta. Sabores da Drica, café e confeitaria. Na Rua das Orquídeas, setecentos e vinte e oito, telefone três cinco, três um, cinquenta, zero, meia. Empório da Carne, a sua casa de carnes. Aproveite para comprar barato carne de qualidade. Amanhã, terça-feira, é a terça da Empório. Os melhores preços de Sinop e região. A Empório da Carne fica na Avenida dos Tarumãs, cento e oitenta e quatro, centro, telefone três cinco, três dois, setenta e nove, dezenove ou nove, nove, meia, quatro, oito, cinquenta e um, vinte e sete. BDS, a evolução em material de construção. Com blocos de concreto BDS, você tem praticidade, economia e uma redução de até trinta por cento no tempo de conclusão da sua obra. Blocos BDS, facilita instalações hidráulicas, elétricas e telefônicas sem a necessidade de quebrar os blocos. A BDS Blocos oferece também os pavers, peças para montagem de calçadas e pisos de patos, muito utilizados em grandes centros para calçadas de ruas, patios de postos, estacionamento e muito mais. De fácil montagem, ótima drenagem da água da chuva, antiderrapante, durabilidade e eficiência. BDS Blocos, Avenida das Figueiras, mil seiscentos e oito, centro, telefone três cinco, cinco, oitenta e oito, trinta e quatro. Evo Networks, provedor de internet com mais de quinze anos no mercado. Trabalhamos com internet, rádio e fibra para pequenas, médias e grandes empresas nas áreas urbanas e rurais. Somos especialistas em soluções e tecnologias personalizadas para cada tipo de empresa. Oferecemos serviços de qualidade, garantindo sua conexão rápida e segura com serviços de dupla abordagem, redundância de link, gerenciamento de dados e suporte técnico vinte e quatro horas para a maior satisfação dos nossos clientes. Evo Networks, venha você também para a Evo Networks. Jornal da noventa e três. Sete horas, sete minutos, nos nossos estúdios. José Carlos Araújo, José Carlos, bom dia, seja bem-vindo, ótima segunda. Bom dia, está no ar mais uma edição do Jornal da noventa e três, nessa segunda-feira, onze de setembro de dois mil e dezessete. Edinaldo Lobo, bom dia. Bom dia, Kiko, bom dia, José Carlos Araújo. Ouvintes da noventa e três, em especial, que nos acompanham, o Jornal da noventa e três, na feira. Agora, as principais manchetes de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da noventa e três. Olha, começou nesse fim de semana o Celebra Sinop. Daqui a pouquinho nós vamos trazer, nesta edição, algumas autoridades que participaram deste evento durante a abertura. Vamos conversar especialmente também com o Cristiano Peixoto, que é o chefe do Procon, que montou ali uma barraca e está atendendo a sociedade, atendendo reclamações e também esplandando sobre algumas dúvidas. Também teremos a participação do diretor cultural da Prefeitura de Sinop, que está diretamente ligado à organização Daniel Coutinho. Nós conversamos também com o professor de História, Luiz Herardi, ele que está logo no saguão inicial ali, atendendo a sociedade, falando um pouquinho sobre a história da cidade e mais um aniversário. E também, nesta edição, teremos uma entrevista com o deputado Nilson Leitão sobre o Código Florestal e as últimas informações policiais com Edinaldo Lobo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, oito minutos. Antes de eu trazer o Lobo, Zé, só ressaltar. 11 de setembro parece que foi ontem, mas não foi ontem. Foi em 2001 que os aviões atingiram o World Trade Center, as duas torres, a Torre Gêmeos, nos Estados Unidos. E naquela ocasião aconteceu toda aquela tragédia. Por incrível que pareça, a gente lembra do 11 de setembro, lembra desse atentado e não calcula, não menciona o tamanho da distância que já foi. Foi em 2001. Nós estamos em 2017. Lá se vão 16 anos, Lobo. Foi uma coisa tão trágica, mas tão trágica que afetou o mundo que parece que foi ontem que isso aconteceu. Parece que faz dois anos atrás, quando se fala de 11 de setembro. E é uma data o qual, principalmente os Estados Unidos, fica no código vermelho, viu, José Carlos Araújo? Não engane-se, não, que sempre nessa data de 11 de setembro, e eu não sei por qual motivo, razão ou circunstância, depois desse atentado, os Estados Unidos ficam com o alerta vermelho ativado. Nesse ataque, 3 mil pessoas morreram. É uma coisa absurda, né? 3 mil pessoas morreram. E hoje, infelizmente, não sei se seria a palavra se comemora dar o aniversário. Eu acho que não, né? Acho que não é essa palavra, mas a gente lembra desse fato que aconteceu lá nos Estados Unidos. Agora sim, Lobão, definitivamente, bom dia. Como é que foi o final de semana? Prolongado? Foi tranquilo? Foi violento? Como é que foi? Bom dia. Bom dia, mais uma vez, você, Kiko, José Carlos, ouvintes. Há muito tempo, Kiko, nós não tínhamos um final de semana com tanta tranquilidade como esse. Chegando aqui em off, conversando com você, com José Carlos Araújo, nós falávamos da tranquilidade que foi em Sinop. Pouquíssimos acidentes, não tivemos vítimas no trânsito, graças a Deus, não tivemos homicídio. Foi uma tranquilidade incrível. Que bom, hein? De sexta pra sábado, então, foi light. De sábado para domingo também, a polícia trabalhou um pouco, porque não tivemos ocorrências. E de domingo pra segunda, então, imagina, foi com uma certa tranquilidade. Exceto de sábado para domingo, tivemos dois roubos no centro da cidade, mas roubo de aparelho celular. Fora isso aí, Kiko e amigos, ouvintes, foi um plantão, assim, com uma tranquilidade muito grande. Eu até falava, falava não, falei agora de manhã com um dos investigadores, falou, Lobo, olha que tranquilidade na cidade de Sinop. Então, isso deixa um alento, né? Deixa uma tranquilidade. E oxalá que continue assim, porque estamos vivendo aí uma semana de aniversário da nossa cidade, a nossa querida Sinop. Na próxima quinta-feira completará mais um ano de vida. E nós queremos paz, né? Queremos tranquilidade no trânsito, com umas famílias, com uma sociedade de um contexto geral. Então, que foi um plantão, assim, com muita tranquilidade, José Carlos Araújo, na cidade de Sinop, também na região. Me corrija aí, José Carlos e você, eu acho que, sei lá, faz muito tempo que não é segunda-feira, você não chega aqui e fala assim, gente, ó, tranquilo. Mais light mesmo, cara. É, teve ocorrências atípicas. É, teve ocorrências pequenas, consideradas não graves. Não graves. Teve uma confusão ali no Jardim América, no final de semana, o cara foi receber lá uma conta de 250 reais. Deu a venda de uma bicicleta, né? Isso, vendeu uma bicicleta e um celular. Deu uma tijolada, né? Foi recebido a paulada, meu amigo. O cara deu tijolada pra cima dele. E a conta era só de 250 reais, imagina se fosse de 500. A coisa ia ficar feia. Ele foi espancado, foi atendido pela PM, encaminhado até o hospital, foi atendido. Depois, foi liberado e registrou o boletim de ocorrência. O cara que deu as pedradas nele, vazou, né, Luan? Vazou. E a vítima não conseguiu pegar. Tem 29 anos de idade. 29 anos de idade. Comprou uma bike, 250, foi cobrado, deram as pedradas nele. Então, esse tipo de ocorrência, mas não teve, assim, aquela, com muita gravidade. Nada considerado grave. Nada considerado grave. E o estacionamento também, a gente tem que chamar atenção aí pra esse tipo de situação. Geralmente, isso acontece muito durante as missas. Porque o pessoal vai pra missa, as famílias vão pra missa, achando, né, tô com Deus, tô tranquilo, né? Bom, lá dentro, você tá tranquilo dentro da igreja, mas aí fora você não sabe o que acontece, né, Lobão? Dois veículos foram arrombados ali no pátio da catedral no domingo de manhã, entre as 11 e meio-dia. Isso não é a primeira vez que acontece, tá? Não, não é. Várias vezes mesmo. Inúmeros casos foram registrados. Arrombado, viu, Kiko? Quebraram os vidros, deram um prejuízo muito grande, levando aí cartões de crédito, outros tipos de cartões, documentos pessoais e cerca de 500 reais em dinheiro. 400 de um veículo e 100 reais de um outro veículo. Então, assim, vou chamar atenção aí, principalmente a guarda municipal, principalmente a guarda municipal. Eu não sei de quem é a responsabilidade, mas quando você vai pra uma missa, por exemplo, você acha que você tá seguro, que tá tudo certinho ali, centrão da cidade, imagina. De repente você chega, seu carro tá todo arrebentado, todo revirado. Fazer uma roda ali no horário das missas, onde um acúmulo de veículos é muito grande, né, naquele sentido ali. Eu acho que não custa nada, né? Ô gente, o Cristiano fez uma pergunta aqui, o Lobo nesse intervalo vai tentar uma ligação pra saber. É verdade que o Detran vai entrar em greve a partir de hoje? Nós não, eu não sei dessa informação, mas o Lobo pode averiguar a gente trazendo o jornal ainda. O Valdir Sartorelli deve estar acompanhando o nosso programa. O Valdir Sartorelli tem um grande parceiro. O Cristiano, a gente vai... Já vou averiguar esse passo daqui a pouquinho. É, averiguar essa situação aí, pra você se procede essa informação ou não. É, sete horas, três minutos, muito feliz porque hoje não teve muita coisa policial e a gente fica sempre feliz. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, quatorze minutos. Teve início no último sábado, o Celebra Sinop, que segue até o próximo dia 14, no Centro de Eventos, Dante Martins Oliveira. E o PROCON está atendendo a população e esclarecendo dúvidas, como explica o diretor do órgão, Cristiano Peixoto. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. É, o PROCON também presente nesse grande evento que é o Celebra Sinop, doutor. Sim, com certeza. Mais uma vez, nós estamos aí nos eventos da cidade, principalmente nesse momento que nós estamos aí na semana de comemorações do aniversário da cidade. E para nós é muito, é um prazer e muito orgulho estar fazendo parte desse Celebra Sinop. Mais uma vez, estamos trazendo a estrutura do PROCON para fora das paredes do órgão, para que a população tenha mais acesso e mais informações e cada vez mais tire suas dúvidas. Quais são os tipos de serviços oferecidos pelo PROCON aqui, exatamente? É, basicamente, nós estamos fazendo todo o nosso trabalho que nós fazemos dentro da estrutura do PROCON, né? É, atendimento às pessoas, orientação, abertura de reclamação. Então, tudo isso nós estamos aqui com essa prestação de serviço. Então, convido também todos aqueles consumidores, caso não dê tempo, esses dias de passar no órgão, passar no PROCON pela manhã, no horário de expediente. E se estiver passando aqui pela festa, nos visite que nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida que eles tiverem. O PROCON fica até quando aqui? Nós vamos ficar até o dia 14. Então, de hoje até o dia 14. Todo o período do evento, nós estaremos em funcionamento normal e também aqui a partir das 19 horas. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7,16. Bom, por lá também eu aproveitei para conversar com o Daniel Coutinho, que é o diretor cultural deste grande evento da Prefeitura Municipal. Estava à frente à organização. Ele falou sobre uma série de autoridades que participaram, a população e também das atividades que serão desenvolvidas até o dia 14. De acordo com aquilo que foi divulgado, girou em torno, assim, uma expectativa muito grande nessa abertura deste grande evento que é o Celebra Sinop? Com certeza. Estamos recebendo aí a população do Sinop, que demonstra isso aí para quem está visitando hoje o evento satisfeito, alegre, porque está vendo aí realmente que o Sinop está resgatando boas coisas que deram certo no passado e estão voltando, como a festa das nações, as exposições, enfim. Então, a gente convida todo mundo que continue aí vindo no decorrer da semana. Temos aí uma programação recheada de muita cultura, gastronomia, moda, enfim. É isso que a gente pede. Várias autoridades também se fizeram presente durante a abertura. Isso mesmo. Hoje mostrou a força política de Sinop, indiferente de partidos políticos, mas sim de pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento da cidade. Então, realmente, hoje a gente fica feliz por receber aí o deputado Gilmar Dalboço, o deputado Silvano Amaral, o ex-deputado Roberto Dornos, secretário da Casa Civil, a prefeita Rosana, os vereadores. Isso demonstra que o Sinop está acima de tudo, que o partido dessa cidade se chama Sinop. É um evento para todos, né? Com certeza. Aqui é uma festa para receber toda a população, toda a gente, e com certeza celebrar mais um ano aí dessa cidade maravilhosa. Jornal da 93 Logo na entrada do saguão estão sendo expostas diversas artes da artista plástica Mari Bueno. E quem coordena essa ideia é o professor e representante da cultura local Luiz Herardi, que é o curador do nosso museu. O repórter José Carlos Araújo aproveitou para bater um papo com o professor Luiz Herardi. Professor, o que representa esse grande evento iniciado agora, final de semana aqui em Sinop, para o senhor como professor de história, como um grande conhecedor da história de Sinop, desde o seu início até hoje, que já trabalhou diversos livros, palestras e muitas informações importantes. É uma data importante também para o senhor, assim como também para o Sinopenses? É muito importante. Aliás, a data máxima da história de Sinop é o 14 de setembro, que marca o nascimento de Sinop, não só para o Brasil, para o mundo também. Então, é a data máxima. Como é o 7 de setembro para o Brasil, é o 14 de setembro para Sinop, que marca a fundação da cidade. E é uma semana muito rica em eventos e a gente vê, como nós estamos vendo aqui, inclusive agora nesse momento, onde famílias se encontram, pioneiros se encontram, autoridades se encontram. Todos aqueles que querem o bem de Sinop, vivem em Sinop, querem o bem de Sinop. Então, para a gente é gratificante, principalmente, de maneira inédita, pela primeira vez, o museu está saindo lá dos seus muros e nós conseguimos, não totalmente, mas uma parte dele, está aqui à disposição da comunidade hoje, aqui no centro de eventos, vai estar durante a semana toda, que marca o aniversário de Sinop, os 43 anos de fundação de Sinop. E nós estamos aqui com peças, com fotos, documentos, lindas telas aí da artista plástica Maribuena, em que ela retrata a história da cidade, até eu cobrei dela, que ela devia ter colocado ali uma lembrança assim, como a história de Sinop através da arte. Mas não precisa, só de ver os trabalhos dela, a gente já vê que são momentos da história de Sinop. Agora, é importante para a gente, é gratificante, principalmente, a gente senta assim, né, que o povo de Sinop gosta da sua história. O senhor se considera hoje um dos grandes responsáveis pela divulgação da história do município, por não deixar esquecer, para não deixar cair realmente no esquecimento das pessoas que vêm para cá todos os anos, aquelas que saíram daqui para outros estados? É, veja bem, né, a gente se preocupa com essa história, até porque a gente, né, viveu também momentos aqui, né, da história, momentos bons e também não momentos muito bons, né. Então, a gente tem uma trajetória, não é uma trajetória muito longa, mas é uma trajetória em que a gente, e a gente conviveu com pessoas ilustres de Sinop, né, pessoas importantes. Algumas, infelizmente, né, já nos deixaram, mas a gente tem essa preocupação agora, para que a gente tenha êxito, né, tenha sucesso na preservação da memória da história da cidade, é bem aquela história, o mandoinho não faz verão, né. Então, a gente precisa, né, de ter o apoio, a participação, né, dos poderes constituídos, da comunidade, dos clubes de serviço, enfim, a gente precisa, né, precisa ser um trabalho integrado, para que essa história não se perca e cada vez mais a gente consiga ampliar, né, o raio de ação. Aí eu vou me referir especialmente ao museu, né, porque o museu, ele precisa da participação e da ajuda de todos, independente de posição, de coisa e tal, mas nós precisamos da ajuda de todos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, sete horas e vinte minutos, ô Zé, se me permite, deixa eu parabenizar o professor Luiz Herardi, que está trabalhando de todas as formas possíveis e imagináveis, para manter acesa e viva essa questão do pioneirismo de Sinop, das famílias pioneiras, dos pioneiros, a história de Sinop. E se me permita dizer, o museu só tem um local de Sinop que ele deve ser construído, não existe outro local. O local do museu de Sinop é no colonial, antigo colonial, que deve ser restaurado da mesma maneira que estava, do jeito que era no início, porque ali aquelas árvores que ali estão participaram da assinatura do documento, aquelas árvores serviram de teto para o almoço que foi servido, na época que seu Enio Pipino, Dona Nilza, enfim, todos os pioneiros receberam aqui as autoridades para a fundação de Sinop. Se há um local de Sinop que está intacto, do jeito que estava quando o Sinop começou, chama-se o colonial. É intacto não, né? O prédio lá caiu, desabou. Mas o restante, as árvores, e aquelas árvores tinham que ter o nome de cada pioneiro, Enio Pipino, Combusto, Dona Nilza, e por aí vai, e ali se é montado o museu da cidade de Sinop. Porque, apesar de termos apenas 43 anos de existência, nós somos uma criança, nem gatinhando ainda perante o Brasil, nós estamos, cara. Exatamente. E olha a potência que Sinop é em 43 anos. Tem cidade de 500 anos no Brasil que não é o que Sinop é. Tem várias cidades. No estado de Mato Grosso, por exemplo, você pode tirar aí as cidades que ficam em torno da Grande Cuiabá ali, na Baixada Cuiabana, são cidades antigas, que não tem absolutamente nada, não tem uma infraestrutura como tem Sinop, não tem educação, não tem uma saúde. Infelizmente, precária é, como todo lugar do Brasil, mas não tem uma qualidade como tem o município de Sinop. Eu sempre digo, a cidade de Sinop hoje é a melhor cidade do estado de Mato Grosso e uma das melhores do Brasil hoje para se viver. E se as pessoas não foram lá no centro de eventos, se for lá no centro de eventos, e a gente faz um convite que vá ajudar as entidades e tal, prestigiar, logo na entrada tem o museu. Dá uma visitada no museu. Lá você vai ter, para quem não conhece, os mais jovens que chegaram recente em Sinop, os mais novos, conhecer um pouco da história, conhecer quem foi a família Piscinati, quem foi a primeira professora, os primeiros administradores, os engenheiros, o cara, o sonho. Você imagine, você começar no meio do mato, uma cidade que nem Sinop. Exatamente. Além de outras atratividades também, shows, apresentações culturais, comidas típicas de vários países e várias regiões. Várias entidades. E lembrando que essas entidades que estão ali, com as barracas ali, com as comidas típicas ali, toda a renda será revestida para alguma entidade aqui em Sinop. Então, assim, o benefício é social, tá? O benefício é social, o resultado de tudo isso é social e vale a pena você e sua família visitar até o dia 14, tá certo? Ali o centro de eventos Dante Martins de Oliveira. Hoje tem show do Joaninha e ontem teve a escolha da Miss Sinop Be Emotion. Na realidade, foi a Miss Sinop, a Miss Comércio, né? Ontem teve a escolha e nós já temos a Miss Sinop, que vai nos representar no Miss Mato Grosso. E ela teve uma votação expressiva, hein, Zé? Onze votos. Onze votos. Onze votos. A nossa Miss Sinop, Emanuele Gajovski. Gajovski. Emanuele Gajovski. Gente, esse nome já me volta em 2000. Um sobrenome também meio complicado que acabou sendo a Miss Brasil. Cluriskoski. Né? Vocês lembram disso. E é muito bonita a Emanuele Gajovski, que foi eleita a Miss Sinop Be Emotion 2017 com onze votos. A Miss Comércio ficou com o Carol Bus. As candidatas que se apresentaram em traje de banho, gala, passaram pelo crivo de onze jurados. Então, foi unânime a decisão pela Emanuele. Então, boa sorte, Emanuele, que a partir de agora vai representar a cidade de Sinop no Miss Mato Grosso. Ela recebeu a coroa e a faixa e agora nos representa. E a nossa Miss Comércio é a Carol, que também representa o comércio de Sinop. Parabéns a Carol, parabéns a Emanuele, parabéns a acesso pela organização do evento, pela chefia da organização do evento. E, lógico, todas as treze candidatas que participaram representando muito bem. Muito bonita. Eu acredito que foi difícil, né? Foi. Foi uma dúvida muito grande, porque nós tínhamos, com certeza, belíssimas candidatas, inclusive a 93FM, durante a última semana, deu um show apresentando cada uma delas durante a nossa programação, tanto no programa da Bia, do Kiko, como também aqui no Jornal da 93, do Diesel. Nós aproveitamos para falar um pouquinho sobre essas candidatas e, lógico, reforçar aí. Parabéns a organização. E parabéns a comissão organizadora, a prefeitura, que englobou essa situação toda. Antes da cotação... Lobão, procede a informação da pergunta aqui? Estamos em greve. A 19ª Siretran de Sinop entrará em greve a partir de hoje. Dos 19 servidores que tem no órgão, 5 são vistoriadores. Só vai ter vistoria hoje. Então, como não abre agora de manhã, é de meio-dia das 12 às 18 horas, a partir das 12 horas não haverá atendimento. Essa informação foi do chefe da 19ª Siretran, Valdir Antônio Sartorello. Mas deixa eu fazer uma pergunta imbecil aqui. Você não tem que pagar uma taxa lá dentro e emitir para fazer a vistoria? Não tenho esse conhecimento. Você vai fazer a vistoria, você vai lá, faz o negócio, paga uma taxa, aí às vezes você paga até dentro do Siretran mesmo, que tem o banco lá. É, lá tem o banco. Se tiver fechado... Pois é, mas vai ter vistoria, apenas vistoriadores. Você pode retirar essa taxa e pode pagar no outro local, a princípio. Exatamente. Então, procede a informação. Procede a informação. Deixa eu ver quem perguntou para mim aqui. O Cristiano, sim, vai estar fechado. Só a vistoria, que não, que a vistoria vai estar funcionando lá. A mão restante lá, todo mundo em greve. As duas, né? A Vip também. Foi o que o Valdir Sartorello me informou. O governo do estado teria que dar uma resposta para eles até o dia 6, até hoje não deu a resposta. E a partir de hoje, entrará em greve todo o estado de Mato Grosso na questão da Siretran. E para quem não está atento, a vistoria fica aqui, na Figueiras. Bem ao lado, né? Bem ao lado aqui da décima mão da Siretran. Muito bem, está na hora da gente saber agora os números da cotação agrícola com o Kiko Maravilha nessa segunda-feira. Agora, cotações agrícolas. Vamos começar com o Arroba do Boi. O CPEA traz para a gente a cotação do boi na cidade de Colíder. Segundo o CPEA, em Colíder, o boi gordo está cotado a R$ 128,70, arroba, no preço a vista e R$ 129,62, arroba, no preço a prazo. A vaca gorda está cotada a R$ 120,30, arroba, no preço a vista e R$ 121,15, arroba, no preço a prazo. Agora, nós vamos à capital do estado, Cuiabá, para saber como é que está a cotação. Bom, o CPEA traz para a gente os seguintes números. O boi gordo na capital do estado está cotado a R$ 132,33, arroba, no preço a vista e R$ 133,27, arroba, no preço a prazo. Já a vaca gorda está cotada a R$ 124,06, arroba, no preço a vista e R$ 124,94, arroba, no preço a prazo. O IMEA traz para a gente os números dos indicadores da soja e também do milho. Em Ipiranga do Norte, a saca de soja de 60 quilos está cotada a R$ 53,40. Em Lucas do Rio Verde, R$ 54,10 a saca. Em Nova Mutum, R$ 54,60 a saca. Em Sinop, R$ 53,25 a saca. E em Sorriso, R$ 53,35 a saca de soja de 60 quilos. Vamos agora ao milho. O IMEA traz para a gente. Em Lucas do Rio Verde, o milho está cotado a R$ 12,30 a saca de 60 quilos. Em Nova Mutum, R$ 12,50. Em Sinop, R$ 11,70 a saca. E em Sorriso, R$ 11,00. Os indicadores são do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Zornal da 93. 7,29. Muito bem. Em recente entrevista em Brasília para a imprensa local, o deputado federal Nilson Leitão, do PSDB, ele que lidera a Frente Parlamentar Florestal, comentou sobre os avanços e mudanças no Código Florestal brasileiro. Na verdade, devido ao Brasil não ter tido, de fato, um plano e leis que fossem definitivas, que pudesse ter tido aí, durante toda essa história, um crescimento, um melhoramento na legislação, o Código Florestal veio para regulamentar tudo isso. Vou dar aqui um exemplo muito claro. Na década de 70, o governo brasileiro, ele convoca os brasileiros para ocupar a Amazônia, construir cidades, e esses brasileiros que vão para lá vão com o direito de ocupar 50% da propriedade com produção e 50% ser preservado. E assim que esses brasileiros foram para lá e construíram o estado de Mato Grosso, do Pará e tantas outras, na década de 70. O governo brasileiro, na época, pediu para que desmatasse as margens dos rios para evitar a leishmaniose, evitar a malária. E esses brasileiros que foram para lá desmataram a beira do rio. Em 99, quando vem o presidente Fernando Henrique, ele diminui a área de produção de 50% para 20%. Então, tem que preservar 80%. E a partir daí, é uma nova legislação no meio do jogo, uma nova regra. Então, esses brasileiros que fizeram isso antes, que desmataram, fizeram tudo, eles não têm culpa de ter mudado a lei. O Código Florestal veio para corrigir tudo isso, dando um marco regulatório, dizendo, dando um corte de um período para trás, até outros que desmataram já de forma irregular e legal, depois da nova legislação. O Código Florestal veio para regulamentar tudo isso, foi um debate amplo, e importante, para um Brasil que mudou. O Brasil, ele tem a Lei Candir, por exemplo, para poder incentivar a agricultura. Na década de 70 e 80, o Brasil era importador de alimentos. Já agora, o Brasil é exportador de alimentos, de alta qualidade, tecnologia, tudo isso. Então, o Código Florestal precisava ser mudado. O Brasil é um país rural, também na Amazônia. Na Amazônia brasileira, a Amazônia é legal. A Amazônia é legal não está apenas nos estados da Amazônia. São vários estados que compõem aquela região que hoje tem a região maior produtora. O Mato Grosso está na Amazônia legal, é um maior produtor de soja, é um maior produtor de milho, de carne, de girassol, de milho de pipoca, de diamante, de tudo isso. Então, não adianta apenas fazer um discurso bonito, dizendo que a Amazônia não é produtora. A Amazônia, ela é riquíssima, deve ser preservada, mas ela tem uma riqueza de produção de alimento muito forte, e o Código Florestal é importantíssimo para isso. Qual foi a situação de um populismo, um condensamento... A atuação é tentar convencê-los de que a DINs e tudo mais não vai resolver ou melhorar a questão ambiental no Brasil. Ao contrário, vai prejudicar a produção, a economia, e não é ecologicamente correto exatamente querer dificultar a vida do produtor, que é ele o maior ambientalista, o maior protetor do meio ambiente no Brasil. Jornal da 93 7h32 Só falar aqui, gente, o Wesley foi preso, ele lá e o assessor dele lá, está preso, vai para Curitiba hoje, e aí o Sérgio Moro viu o que vai com ele lá, tá? Já devia ter sido preso lá no começo. Exatamente, e aí fizeram um acordo lá para ele se apresentar. Ele se apresentou, está preso, ele achou que estava livre de uma revista na casa dele, mas hoje de manhã a Polícia Federal, às 6h, dormiu na porta da casa dele, acordou na porta da casa dele para fazer aquela tradicional busca merecida, viu? Aí eles ficam olhando assim, eles ficam olhando assim, nasceu o sol, nasceu, que horas seis vamos entrar? Exatamente. É assim por assim. Nós tivemos também aqui com tremor de terra em Araguaiana, que fica a cerca de 53 quilômetros de Barra do Gás. Você sabia que a cidade de Araguaiana é o local com mais número de casos de tremores de terra registrados no estado de Mato Grosso, 418 casos, segundo o setor que mede, que fiscaliza esses tremores de terra que fica na Universidade Federal de Brasília. São 418 casos desde de 98 para cá, quer dizer, é considerável, ninguém percebe, né? Porque a magnitude é bem baixa, né? É baixa, né? Então ninguém percebe. Esse foi de 3,2 graus na escala Richter, mas geralmente é 1,9, 1,8, mas é a cidade que tem mais tremores de terra no Brasil hoje. Nessa magnitude não lembra nenhum aquele compactador passando na frente de casa, é até menor que aquele compactador. Exatamente. Então quase imperceptível. Ó, pra gente fechar aqui, 7h34, a gente não queria falar desse assunto não, mas não vai ter jeito. Eu queria falar muito de futebol hoje não, meu velho. Pois é, né? Tava assim, meio sem vontade de falar de futebol, mas vamos falar. Ó, gente, aconteceu mais uma rodada, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado com grandes jogos. E teve alguns resultados aqui horríveis para alguns times. Começando com um jogo histórico para o Palmeiras e heróico, 1x1 contra o Atlético Mineiro na Arena Independência, com dois jogadores expulsos. Teve, se não me engano, 4 ou 5 pênaltis. Exatamente. Os dois times tiveram e abriram grandes chances de vencer esse jogo, só que terminou no 1x1. E agora, Kiko, um detalhe, o que tem de jogador pendurado com cartão amarelo, e jogadores que não participam da próxima rodada no fim de semana, não é brincadeira. É muita gente. No sábado, o bambu envergou para o Grêmio. Só eu acertei na loteria esportiva. 1x0 para o Vasco. Só você, porque estava todo mundo achando aí que o Grêmio poderia vencer, pelo menos de um placar curto, de 1x0. E o Vasco foi lá e surpreendeu. Jogou bem, hein? Jogou bem. Jogou bem. Sem público lá em São Januário, público 0, o Vasco venceu por 1x0. E aí o São Paulo continua nadando contra a correnteza, estava ganhando de 2x0, você deu um empate para a Ponte Preta em 10 minutos. São Paulo está com a macaca, meu amigo. Eu vou falar um negócio para você. Eu falei na semana passada e repito mais uma vez, dificilmente a equipe do São Paulo não cai para a segunda divisão, hein? O Hernani fez um golaço de falta, voltando a boa e velha forma o grande Hernani. Só que, como a gente falou, um jogador só não salva o time, né? O time tem que se ajudar a se salvar. E com isso, a Ponte Preta buscou um empate 2x2, um bom resultado para a Ponte Preta, né? Que está em 13º com 28 pontos e deixou o São Paulo ainda na zona de rebaixamento para ser mais exato em penúltimo. Penúltimo lugar. Penúltimo lugar do campeonato. Aí vamos para o domingo. Jogo do almoço. Deu a lógica. O Atletiba ficou no 1x1, o Atlético-Curitiba. O Atlético empatou no finalzinho do jogo. No final do jogo. No finalzinho do jogo, 1x1. Teve muitas chances, né? É. Aí vamos para as 16 horas, um domingo, na Vila Belmiro. O Santos moeu o Corinthians. 2x0. Jogão de bola. Fora o baile. É, exatamente. Foi um jogão de bola. Foi um jogão de bola de ambos os lados. Só que o Santos aproveitou melhor as oportunidades e aí o placar ficou favorável para o Santos na Vila Belmiro. Jogão de bola mesmo. Jogão de bola. O Santos deitou para cima do Corinthians, que foi para lá e não tentou se defender. E aí eu acho que foi o grande erro do Corinthians e o Santos foi lá e faturou a nota. E era para ter sido 3. Foi um gol muito mal anulado do juiz, diga-se de passagem. Exatamente. Porque o rapaz não estava impedido. E o Havaí, meu amigo. A grande surpresa do campeonato. O Havaí foi na casa do esporte, na Ilha do Retiro. E não é que ganhou do esporte de uma zero, rapaz? Exatamente. Deixou todo mundo lá com os nervos à flor da pele. Diego Souza, amigo. Saiu de lá xingando o repórter. Chamando o repórter para porrada, viu? Pois é, e com essa vitória, rapaz, o Havaí, meu irmão, o time do Guga, deu um salto gigantesco na tabela e foi para a 14ª posição com 28 pontos, cara. E olha que o Havaí, as quatro rodadas atrás, estava lá na zona de rebaixamento. Exatamente. Passou muito tempo na zona de rebaixamento. O goleiro do Havaí, de novo, fazendo milagres lá na Ilha do Retiro. Parabéns ao Havaí. O Fluminense foi no barradão pegar o Vitória e ficou no 2x2 com um belíssimo jogo do jogador Neilton do Vitória, que está jogando muita bola esse menino. E o Fluminense, eu vou falar um negócio para vocês, só não perdeu de sorte, viu? Não perdeu de sorte. Que joguinho difícil de assistir, viu? Foi complicado. Muito complicado. Jogou mal demais. E com esse resultado, o glorioso Vitória continua na zona da Balbúrdia. Só que está com 26 pontos ali, empatado com o Bahia também. Olha só o Bavi, cara. 26 pontos. Mas na questão dos critérios ali, o Bahia está fora da zona de rebaixamento e o Vitória está na zona de rebaixamento. E o Bahia joga hoje, né? E o Bahia joga hoje. Contra o Atlético Goianiense. Tem esse detalhe. O Bahia tem esse jogo de hoje contra o Atlético Goianiense, às 20 horas. No Rio de Janeiro, o Bambu envergou para o Mengão. O Botafogo meteu 2x0 no Flamengo, que não está nem pensando no brasileiro, está com a cabeça voltada para a Copa do Brasil. Pois é, mas o Rueda está brincando de escalar time. Está igual o Zé Ricardo. Está entrando na mesma linha do Zé Ricardo. Rapaz, ele me colocou jogadores ontem, que a gente não via falar há mais de dois anos. E ele colocou como titular o Matheus Sávio, por exemplo. Moleque é ruim demais. Não tem nenhuma estrutura para jogar num time como o Flamengo, de grande responsabilidade, com a história que tem o Flamengo. Infelizmente, começou mal. Ele só acordou aos 15 minutos do segundo tempo. Aí, meu amigo, a casa já tinha caído. Já era tarde e acabou perdendo merecidamente. O Botafogo venceu 2x0 o Flamengo. 2x0 e o Botafogo, com essa vitória, ficou tranquilo ali na sétima posição, com 34 pontos. Um ponto atrás do Flamengo na quinta posição, com 35 ali empatado com o Cruzeiro na sexta posição. Está bacana essa tabela aqui do quarto para baixo aqui no miolo da tabela. Está uma briga bem bacana aqui entre os clubes. E, para a gente fechar, o Cruzeiro foi a Chapecoense, não tomou conhecimento da Chapecoense. Ganhou de 2x1. O Mano Menezes vem acertando a equipe da Raposa. Eu assisti alguns minutos do jogo do Cruzeiro e a Chapecoense. O Cruzeiro jogou na maior tranquilidade, viu, Kiko? Sem desespero, aproveitando todas as oportunidades e ganhou bem fora de casa, hein? Vencendo por 2x1 a Chapecoense. Muito bom. E hoje à noite tem o jogo que o Zé falou, que é o Bahia contra o Atlético-Riense. E o Atlético-Riense, esse jogo vai ser em Goiânia. A tabela não mudou absolutamente nada. Nada, praticamente. Nada. Surpresa. Foi uma rodada, meu amigo, de surpresa. A gente já tinha até comentado isso, né? Que a gente não sabia como é que os times iam voltar. Ninguém sabia como é que os times iam voltar. Mas, por incrível que pareça, os times voltaram jogando bem. A tabela ficou assim, a classificação, para a gente fechar. Corinthians continua em primeiro com 50, mantendo 7 pontos de diferença para o Grêmio, que vem na segunda posição com 43, mantendo 2 pontos para o Santos, que vem, o único que subiu aí foi o Santos, que foi para 41 pontos na terceira posição. Palmeiras, com empate, fica na quarta posição com 37. O Flamengo, na quinta posição com 35. Cruzeiro, na sexta posição com 34. Esses aqui são os times que estariam na Libertadores e Pré-Libertadores. Só que pode abrir mais vagas. O Botafogo vem na sétima com 34, empatado com o Cruzeiro. E o Vasco deu um salto na tabela. Foi a oitava posição com 31 pontos. Essa é a classificação de momento do Campeonato Brasileiro. 17,40. Valeu Kiko, um abraço para você, abraço Lobão, os nossos ouvintes. Amanhã estaremos de volta às 7 horas com mais edição do Jornal da 93. De hora em hora nós temos informações nos nossos boletins informativos. Segue aí com boa música e bom bate-papo dos nossos locutores e a programação mais ouvida do Nortão do Estado, na 93FM. Um grande abraço a todos, 7,41. Informação.